Está preso um homem suspeito de degolar o próprio cruz credo. Está preso um homem suspeito de degolar o próprio irmão? Deus é mais. Durante uma briga de família no Vale do Rio Doce, a prisão foi registrada na cidade de Marilac. Meu Deus do céu. Quem vai contar esse caso pra gente aqui é o Lucas Alves. Lucas, se é que eu posso te dizer isso. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde pra você, Nick. Pra quem acompanha a gente no Balanço Geral, os militares receberam informações de que o indivíduo suspeito foragido da justiça estava caminhando pelos bairros da cidade de Marilac. Ele é considerado como de alta periculosidade. Quando ele avistou a presença dos policiais que armaram após a informação uma operação, quando ele avistou os policiais, ele saiu correndo com o objetivo de fugir. Mas os policiais o encontraram e conseguiram ali o abordar. Mas ele resistiu à prisão e foi necessário técnicas ali de contenção deste indivíduo para que ele fosse algemado. Nós vamos ouvir agora o sargento da polícia militar que vai trazer mais informações pra gente deste caso. Esse indivíduo aí, ele é um indivíduo que já tinha um tempo que a polícia estava procurando ele na cidade de Marilac. Nós recebemos informações aí que esse indivíduo estava andando nas proximidades lá do morro da cidade de Marilac, nas adjacências ali da rua Tupinambás, mais especificamente. E aí a guarnição, nós deslocamos até o local, fizemos patrulhamento e logramos isso em encontrar esse indivíduo lá. Na ocasião, ele saiu em desabalada carreira, saiu correndo a guarnição, mas nós conseguimos alcançar o indivíduo aí, através de técnicas de algemação aí, de contenção. Nós conseguimos conter esse indivíduo e recolher ele aí pra poder responder perante a justiça. Esse indivíduo, há algum tempo, há um tempo atrás, ele teve um abrigo, um desentendimento com o seu irmão, né? E esse indivíduo, na ocasião aí, ele decolou o irmão dele, né? No abrigo de faca que teve na roça onde os dois moravam, né? E, possivelmente, aí ele vai cumprir pena aí por causa desse fato. Ô, Nico, eu faço uma correção de que Paulo Roberto, Paulo Barreto, o soldado que falou com a gente, eu tinha dito que ele era sargento. Feita a correção. Como ele disse, este indivíduo aí, ele foi levado até, trazido até a delegacia de polícia aqui de governador Valadares, porque ele é o principal suspeito de ter matado o próprio irmão em uma briga familiar e ter matado o próprio irmão aí, degolado. Eu volto com você, Nico. Cruz credo. Ainda bem, Lucas, que você graduou o soldado, né? Passou ele para sargento. O ruim é quando é o sargento, você fala que é soldado. Aí, meu amigo, aí na hora que você estiver saindo da TV Leste, você ia tomar um baculejo, com certeza. Ô, Lucas. É assim, eu não consigo falar nada a respeito dessa notícia que você trouxe. O irmão degolou o outro irmão, Lamonier. Ah, sinceramente. Ah, sinceramente. Não.